Olá, eu sou Felipe Villicic, editor de Veja, também autor do livro O Clique de 1 Bilhão de Dólares, sobre a história do Instagram e titular da coluna A Origem dos Bytes, no site da Veja. A partir de agora, toda segunda-feira, eu vou falar com vocês também aqui, na TVJ. Então, virou moda detonar tudo nas redes sociais, né? Mais que isso, agora está na moda também detonar as próprias redes sociais. Vamos falar dessa modinha? Nos últimos tempos, a crítica tomou dimensões maiores. Isso quando se descobriu, primeiro, que o Facebook se tornou plataforma para espios russos. E também que o mesmo Facebook forneceu dados para que uma consultoria política os usasse para auxiliar a campanha que elegeu Donald Trump presidente dos Estados Unidos e para tantos outros motivos escusos. Foram esses os escândalos que levaram Mark Zuckerberg, o mão da chuva do Face, a depor em frente ao Congresso americano na semana passada. Ufa! Será que o Todo-Poderoso do Vale do Silício agora sim seria pressionado? Nada disso. O que se deu foi um desfiro de perguntas típicas de senhores da era analógica que questionavam um garoto todo conectado sobre como fazer para ligar o Wi-Fi. Você está disposto de voltar e trabalhar em dar um direito maior de errar minha data? Senador, você já pode desligar qualquer data que está lá ou desligar todas as suas data? Você está disposto de trabalhar em expandir isso? Senador, acho que nós já fazemos o que você está falando, mas, certamente, nós estamos sempre trabalhando em tentar fazer esses controles mais fácilmente. Ah, e como o Zuckerberg deve parecer do mal a muitos por ter desviado os problemas ocasionados pelos tantos vacilos de seu Facebook, isso por 14 longevos anos. Mas não é nada disso. Passou da hora de também nos responsabilizarmos pelo que ocorre nas, pelas e por causa das redes sociais. Em especial, no ambiente de cacofonia de Facebook e Twitter. Afinal, nós é que formamos a população das redes sociais. O que houve com tal custoria política de objetivos exclusos deveria era ser previsto, assim como a interferência nos espiões russos. Isso porque, quando alguém se cadastra no Face, o serviço só é de graça por um único motivo. O site passa a lucrar em cima dos seus dados pessoais. Qual é a surpresa, então, desses dados terem sido vendidos a terceiros? Estávamos nós fiscalizando o que se fazia com nossos dados? Os senadores perdidinhos dos Estados Unidos parecem que se surpreenderam. Mas talvez, se fossem eles desta geração, não teriam se espantado. E aí sim, poderiam fazer as questões certas ao chefão do Facebook. Perguntas que levariam a uma conclusão óbvia. Zuckerberg não cumpriu que só parte do trato, de tratar com respeito e transparência as informações concedidas por 2 bilhões de seres humanos. Quem aí se sentiu confortável em ter seu perfil utilizado por espiões ou usado para manipular eleições? Só que só ocorrem esses problemas por termos aceitado o jogo do século XXI de comprometermos nossa privacidade e liberdade para acessar gratuitamente um site pelo qual fofocamos, trocamos ideia com uma tia distante e pelo qual adoramos postar contra tudo o que odiamos. O que faz o Facebook? Muitas vezes, o algoritmo dele é tão compreensível à maioria quanto uma varinha mágica do Harry Potter. Só que, na real, é fácil de entender a lógica de tal algoritmo. Ele cruza gostos, publicações e tudo mais dos perfis para organizar o Face de acordo com como cada pessoa gosta de utilizá-lo. Ou seja, se há muita fofoca, é porque o povo do Face fofoca muito. Se tem muito fake news, é pelo povo do Face espalhar muita mentira. Se o ambiente é tenso, numa comunidade onde vale mais gritar e ser seguido do que apresentar bons argumentos, sacou? O que me faz lembrar de um amigo que uma vez reclamou que na aba Explorar do Instagram dele, ele só via mulheres de biquíni. Só tem foto de mulher de biquíni na praia nesse app, Felipe? Ele me perguntou. Ao que respondi? Olha, o Instagram te mostra o que você gosta de ver nele. As redes só são esses campos de guerra, repletos de soldados gritando e de mulheres de biquíni, porque foram construídas para a serência. E não foram só construídas por Zuckerberg, não, mas por todos os usuários que fizeram com que a internet virasse esse fuso E. Isso diminui a responsabilidade nos ombros de Zuckerberg? Pelo contrário. Em meio a ignorantes, Zuckerberg é um inteligente. E aqueles que não entenderem a lógica do novo mundo conectado vão acabar como os gorilas, que hoje dependem mais dos homens do que das ações deles mesmos para sobreviver. No mundo virtual, nós seremos os gorilas virtuais, cuja sobrevivência e sanidade vai depender muito mais do Zuckerberg do que de nós mesmos. Logo, caro Zuckerberg, pode ser indicado ouvir uma das sugestões dadas por um dos deputados que o interrogou. É melhor você lidar logo com esse rolo. Em inglês, sendo mais direto, Se você quiser que eu fale de algum assunto nesse programa, deixe aqui nos comentários no site ou envie por meio dos meus perfis públicos no Facebook, no Twitter, no Instagram. Você pode achá-los em cada post de meu blog, inveja.com. Obrigado. Obrigado.